Olá! Neste vídeo mostraremos como ler o 420mA de um transmissor. Este é o Digi-Rayon X-Brog. Ele possui várias entradas e saídas. Nós vamos utilizar a entrada analógica universal número 2 para ler o sinal 420mA do nosso transmissor de temperatura TX-Block USB. E a conexão para a programação é feita via porta USB. Então, vamos conectar o cabo para iniciar com a programação do setup da aplicação. Você deve conectar o outro lado no computador. Agora, vamos instalar a aplicação Arduino exemplo. Por favor, vá até o site da Novos, selecione Produtos, Módulos de entradas e saídas, localize o Digi-Rayon X-Brog e clique nele. Esta é a página do Digi-Rayon X-Brog. Toda sua documentação está aqui abaixo. Aqui está o manual do usuário para referência. A aplicação Arduino exemplo está aqui. O 420mA underline signal. Clique nela para baixar o arquivo. É um arquivo zip. Você deve extraí-lo à pasta de sua escolha. Feche. Abra a pasta onde você extraiu o arquivo. Clique duas vezes no arquivo sketch 420mA e a IDE irá abrir o arquivo sketch. Este é o código. Vamos dar uma olhada. Esta é a função que pré-configura a entrada analógica como tipo 420mA. Configuramos um alarme em 28 graus. Esta é a função que configura a saída digital. E na aplicação esta é a função que lê a entrada analógica. O valor da entrada analógica será mostrado uma vez por segundo no console. Esta é a rotina de alarme. Caso esteja em alarme, mostre o alerta no console. E também ativa a saída digital 2, piscando o LED conectado. Vamos compilar para verificar sua integridade. Esta é a mensagem de compilação realizada com sucesso. Agora, vamos executar e carregar a aplicação no DigiRail Netsprog. E vamos abrir o console. Este é o progresso do processo de carga do programa. Agora, o programa já foi carregado. E o DigiRail Netsprog já o está executando. A temperatura é mostrada uma vez por segundo. Aqui, nós temos o LED A2 ativado por estar lendo 420mA. O TxBlock USB está lendo temperatura por um termopar T. E o LED vermelho está conectado à saída digital número 2. Se segurarmos o sensor, podemos ver a temperatura subindo. A temperatura subirá e quando atingir o setpoint de alarme, a saída digital começará a piscar. Agora, a temperatura atingiu o setpoint. Aqui, podemos ver a mensagem de alarme no console. O LED vermelho piscando e a saída digital também. É isso. Bem fácil. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.